olá meu amigo bom dia muito obrigado aí por ver nossos vídeos tá segue aqui nossa antena aqui ó é uma antena dual band é tudo de PVC aqui tá com abraçadeira de alumínio e a parte das abraçadeiras aqui né que abraça o alumínio aqui é de aço zincado para aguentar o tempo mesmo tá ela pode ser fixada na parede ou num mastro igual esse aqui né um cano de três quartos não acompanha o produto no caso aqui nosso abraço especial vai para o nosso cliente Mayron ele vai montar uma repetidor aqui aqui com o HT Balfing então vão duas antenas como ele não tem duplexador vai uma antena para TX e RX e outra antena para TX e RX já vai com conector ao próprio para conectar no HT Balfing né e um aqui o HF para conectar diretamente na nossa antena aqui a antena ela vai desse jeito aqui né mais uma haste aqui ó vai desmontado né por causa dos correios aqui para fixar aqui fazer o plano terra na antena de pó então são duas hastes porque são duas antenas a haste é a mesma que nós usamos para fazer nossas antenas o aço de aço inox para aguentar o tempo mesmo e aqui ela aqui ó a disposição né vai uma antena em cima da outra com espaçamento de um metro aqui ela vai fixada em umas três quartos em baixo ou numa torre né ou diretamente na parede e tá aqui ó nossa antena dual band e o HF aqui ó é feito para adorar tá somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado desenvolvendo produtos aqui no Brasil gerando empregos aqui no Brasil e aproveita a oportunidade também se puderá inscreve-se em nosso canal aqui e deixe seus comentários um abraço aí muito obrigado hein aqui ó aqui ela vai com um kit aqui ó dois rulos de cabo de 25 metros e duas antenas aqui dual band tá para fazer uma repetidora ou você pode comprar uma única e montar como base fixa sua base de um táxi e empresa de coleta de de lixo empresa de gás depende do seu ramo de atividade aí muito obrigado aí por ver nossos vídeos um abraço aí nosso cliente Mayron que comprou duas antenas aqui para fazer uma repetidora um abraço até a próxima aí valeu aí e 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 aí